Música Com os pés fora no chão, pensei que bom, parece que vinha poder, pra renovar-se, voltava mesmo chegar a ser, assim sem realizar, e acelerar, o coração que já, bate fogo, de tudo procurado, Não anda cansado, mas quando você está do lado, fica um pouco de satisfação, solidão nunca mais, você caiu do céu, um anjo lindo que apareceu, com olhos de cristal, me deixou, Eu nunca vi na língua, ou te repeti, você se usa na minha frente, luz cintilante, estrava em colante, gente, invasorado, atenta por, Eu sempre estou me olhando, me tocar, me faz sentir, que eu adoro, da gente ir, Música